A Federação Cearense de Futebol, com apoio da Federação Pernambucana, Evandro de Carvalho, estão preparando um dossiê pedindo a equiparação do Torneio Norte-Nordeste de 1968 a 1970, dois aninhos, claro, com a taça Roberto Gomes Pedrosa, que é considerada campeonato brasileiro, por quem? Pela CBF. Com essa equiparação seja aceita, caso essa equiparação seja feita, o esporte que foi campeão em 1968 seria bicampeão brasileiro. Em 69 e 70, Ceará e Fortaleza foram campeões, por isso o envolvimento da Federação Cearense. Então, vamos entender um pouquinho, o esporte pode sim se sagrar bicampeão brasileiro. É sério, Nicolas, vocês não viram não? A página Portal do Leão, no qual eu mando um grande abraço, pessoal que faz uma... Eu não conheço o perfil, mas não conheço quem está por trás. Se é homem, se é mulher, qualquer sexo, que papai do céu abençoe, vem fazendo um trabalho muito especial. Como vocês viram aí, o Portal do Leão colocou, explicou todinho direitinho, a Federação Cearense, junto com a Federação Pernambucana, o doutor Evandro de Carvalho, daqui de Pernambuco, né? E pela minha nossa senhora, que eu já critiquei esse homem, critico porque merece, né? Críticas merecem, né? Fez tanta coisa que merece. Enfim, ninguém gosta, né? Vamos dizer. Mas, gente, o porquê esse assunto vinha à tona novamente? Porque o Atlético Mineiro acabou aí de ser, novamente, dado um título de não sei de quantos anos atrás para o Atlético Mineiro, que já foi campeão, que tinha sido, que estava com dúvida, que agora foi de novo. E assim vai. O esporte, como vocês viram aí, jogou esses torneios, como vocês bem ouviram, do locutor. Olha que coisa feia da porra. Enfim, mas vocês ouviram. Então, não só o esporte, como o Ceará também, né? O próprio Fortaleza disputaram alguns campeonatos que realmente podem dar a eles um título nacional. Porque para a Confederação Brasileira de Futebol, em sigla, CBF, esses torneios que vocês ouviram aqui, que eu não vou falar agora que é muito complicadinho e ainda a gente vai entender, só os mais velhos mesmos, né? Que estão aí, né? Você mesmo, de 50, 60, 48, por aí, né? Sabe muito bem o que a gente falou aqui agora nesse textinho. Então, o que a gente tem? Tem uma possibilidade em aberto para que a CBF realmente repense, né? Para que a CBF reveja e se realmente for aceita, for aceita tudo isso que as federações estão colocando, estão se opondo, estão dando esse pé direito na jogada, o esporte pode, sim, ser bicampeão brasileiro. O que seria, novamente, uma polêmica, né? Ah, só ganha sim, porque em 87 foi polêmica para alguns. Para mim, a taça está lá na Ilha do Retiro. Quem quiser aí pode ver no museu lá, na sala de troféus. Eles estão lá, as taças do esporte, tá certo? Mas uma das taças que o esporte ganhou é essa aqui, ó. Essa aqui é uma das taças que o esporte ganhou nesse torneio que o esporte disputou. Então, assim, dá para a gente colocar o seguinte. Se o Atlético Mineiro conseguiu, outras federações também vão... Opa! Teve clube também que participou da minha federação aqui do meu estado, que participou dessa aí e eu posso ir. E outras competições que eram consideradas por vocês, CBF, como campeonato brasileiro. Então, eu posso se sagrar. Por exemplo, o Bahia tem dois, né? O Bahia é bem campeão brasileiro, mas teve um que não era pontos corridos, que também foi considerado campeonato brasileiro, como o esporte também quer. Então, o esporte seria bicampeão brasileiro, empataria com o Bahia, mas ficaria um pouco melhor porque o esporte também tem dois títulos nacionais, um brasileiro e uma Copa do Brasil, e o esporte ficaria com uma Copa do Brasil e dois brasileiros. O que seria muito bacana para a história do esporte, obviamente, que disputou esse campeonato, foi campeão desse campeonato, né? E pode realmente se sagrar ainda mais, ainda ter mais títulos, ainda mais troféus dentro da sua prateleira e aquele símbolo, né? Opa, bicampeão brasileiro a partir de agora. O Atlético Mineiro acabou de ganhar um torneio que eles disputaram que também era considerado campeonato brasileiro e está aí consagrado com mais um título. Mas não é tão fácil assim, né? Não é tão fácil assim e é por isso que as federações têm que se impor. Porque se for o próprio clube, não pode. O clube vai lá, opa, vem aí. Ah, cala a boca aí, bestado. Nordeste, vai ganhar nada não. A federação tem um peso a mais, porque a federação está aqui para, né, ser aquele manda-chuva, né? A CBF é a manda-chuva das federações que ficam aqui recebendo e, obviamente, tratando de assuntos particulares do Estado. Mas é importante, imagina só, a gente bicampeão brasileiro, hein? Bicampeão, maior que o Bahia, hein? Ô, Bahia, imagina. É o pesadelo. Eu já estou ligado. Já ia começar a dizer o povo de lá, né? É? Também assim, hein? Como é que pode? Vê aí, Bahia, também, se tu tem algum título desse aí para ver se tu não se torna também bicampeão brasileiro. Ah, é, é, peraí, gente. Não é fácil assim, não. Mas se for, pode ter certeza que a gente vai vir aqui falar mais e mais sobre esse assunto, que é muito importante. É um network, gente, muito importante quando a gente dilacera esses assuntos aí. Porque tem vários campeonatos de anos atrás, de 1968, como vocês viram, 1970, torneios que esse esporte disputou, foi campeão e pode se sagrar bicampeão brasileiro, ter mais um título brasileiro a partir desse campeonato. Então é importante a gente colocar aqui sempre, né, tais coisas que venham realmente a revolucionar esse pensamento, né? Se tem teu clube, procura saber se teu clube ganhou algum campeonato, algum torneiozinho desse, que tu que está me vendo agora, que não é torcedor do esporte, quem sabe a Federação Cearense, com os dois clubes deles lá, tanto Ceará quanto Fortaleza, e a Federação Pernambucana, os dois, deu o pontapé realmente para ir em busca disso aí, para ir buscar conhecer. Porque se o Atlético Mineiro ganhou um negocinho, eu tenho que ganhar também, não é isso? A Federação Mineira de Futebol foi atrás, foi ver, o Atlético Mineiro foi sagrado, foi sagrado ter mais um título agora brasileiro. E por que o esporte não pode ter? Por que o Ceará não pode ter? O Fortaleza não pode ter? Pode. Os dois não tem esse título nacional, não tem uma estrelinha dourada, mas pode ter, vira a ter, se realmente forem sagrados campeões daquele ano, ano que disputou um campeonato que, para as federações, era considerado campeonato brasileiro, e isso pode ocorrer da melhor forma possível, da forma mais natural. O torcedor do Bahia está com medo já, porque a gente pode passar, mas vamos dizer assim logo, não só o torcedor baiano lá, mas outros do Nordeste, principalmente aqui em Pernambuco, só ganha assim na bola, não ganha. Mas se for, meu filho, campeonato brasileiro, a gente foi campeão, e se a gente foi campeão, foi na bola. Então, tem calma, né? E não fica desesperado não, porque não é assim não, não é tão fácil não, né? É um assunto ainda um pouco delicado, e principalmente para times nordestinos, que não pode, imagina só, o esporte agora bicampeão brasileiro, já tem uma Copa do Brasil, que irritou demais. Os sulistas, paulistas, carioca, não pode, o Nordeste não pode ganhar nada, eles não deixam, é uma barreira que tem, não pode e não vai, e é assim que é, e é assim que funciona. E a gente sabe muito bem disso, né? Mas, mas, obviamente a gente tem como garantir aqui que foram campeões, tanto Ceará, quanto Fortaleza, quanto esporte, e principalmente esporte aqui, com a Federação Pernambucana, no Evandro de Cavalho, que foi buscar isso. Então, se tem, realmente, esse título, e era campeonato brasileiro, vamos aguardar. Então, ainda traz, para ver realmente, a procedência disso, porque se o Atlético Mineiro ganha, eu também posso ganhar, né? Então, é isso. Então, vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos dessa história. É sempre bom, a gente comentar sobre isso, imagina mais um título do nosso, mais uma estrelinha dourada do nosso escudo, seria chuchu, beleza. Mas, e aí, você, acha que o esporte vai conseguir ganhar? E você que está aí, mais velho, mais velho não, mais experiente de vida, lembra? Lembra desse título? Lembra desse torneio, desse campeonato, que o esporte ali ganhou, entre 68 e 70, por ali? Lembra? Então, me diz, o que é que tu sabe disso aí, que é sempre muito importante a gente saber dessas longas e lindas histórias do Esporte Clube do Recife no meio dessas competições. Eu quero ver, fala para mim, tamo juntão, gente? Bom dia, e daqui a pouco tem vídeo, sabe, do meu fio.